Olá, boa tarde a todos. Hoje é dia 10 do 11, são 17h10 e a gente está começando uma super palestra com uma empresa que é parceira nossa da Uniswan e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o tema seja protagonista da sua carreira, é um tema que abrange todas as profissões, mas a gente fez esse evento pensando em atender os alunos de contabilidade, administração e recursos humanos. Eu sou o professor Aníbal, sou coordenador do Consciências Contábeis, estaria aqui comigo hoje o professor Hugo Cardoso, coordenador de Administração e Recursos Humanos, mas ele teve um imprevisto na hora do evento e ele não pôde estar aqui, mas eu estou muito bem acompanhado aqui do professor Aníbal. Aníbal, a gente não te ouve. Aníbal, a gente não te ouve. Não está aberto. Está doido. Professor, acho que o seu microfone está com problema aqui, está parando de sair som de vez em quando. Obrigado. Oi, vocês me ouvem? Agora sim, você está no celular, né? Então, perdão, eu entrei pelo celular porque pelo computador eu não consegui. Então, pessoal, só para continuar, apresento aqui o Marcelo, o Marcelo em uma parceria que nós temos com a empresa Domingues e Pinho Contadores, ele se disponibilizou para falar conosco para conhecer esse tema tão importante, tão relevante para o saneamento produtivo. Eu vou apresentar, só para não atrasar muito. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite, por você estar aqui conosco. Tenho certeza que você será uma fonte de inspiração para todos. O Marcelo, por sua experiência em desenvolvimento humano e organizacional e implantação de projetos transformacionais em ambientes de cultura complexa. Vivência nos demais subsistemas de RH, atuando em uma carreira generalista e consultiva e carreira desenvolvida em grandes empresas, nacionais e multinacionais, no segmento de alimentos e bebidas, telecomunicações, varejo, indústria química, saúde e consultoria, atuando em organizações como White Martins e Rede Dó. Rede Dó, São Luís. Então, é uma vasta experiência, né, Marcelo? Muita bagagem e você vai trazer bastante coisa muito bacana para os nossos alunos. Mais uma vez, muito obrigado. A palavra é toda a sua, Marcelo. Obrigado, professor Aníbal. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês, pela Uniswan com essa parceria que a gente tem feito e pela DPC por me dar essa oportunidade de contar um pouquinho mais da minha história. A gente vai falar um pouco sobre carreira, vocês que estão no início de carreira, vocês que estão com a expectativa, né, do que vai acontecer lá na frente, depois que eu me formar, se alguém, muita gente ainda está com muita dúvida. Então, a ideia é trazer um pouco para vocês mais reflexão do que dar a receita do bolo, né, porque, como o próprio nome da palestra diz, nós somos protagonistas da nossa carreira, nós é que temos que nos apoderar dela. Então, acho que a primeira reflexão é onde que a gente se imagina, né? Você já se perguntou onde é que eu me imagino daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte anos? Parece longe, né, essa linha do tempo, mas isso é onde a gente estará nessas linhas do tempo, nesses marcos? O que a gente faz agora é quem vai definir como a gente vai estar lá na frente. Então, as decisões que a gente toma agora no presente, elas serão cruciais para o resultado que a gente espera ou que a gente quer atingir futuramente, né? Então, antes da gente trazer um pouco sobre conceito de gestão de carreira, a gente precisa avaliar como é que houve essa evolução na linha do tempo sobre o conceito de carreira, né? Na década de 70, os profissionais, eles buscavam estabilidade. Eles queriam entrar numa empresa e queriam se aposentar nela. Então, eles faziam de tudo. Era muito comum você ouvir as pessoas falando, por orgulho, eu tenho 30 anos de empresa, eu entrei aqui como estagiário, hoje eu sou o diretor. Isso era muito comum na década de 70, porque era o que as pessoas queriam. Elas buscavam estabilidade, estabilidade financeira e estabilidade de empregabilidade também. Já na década de 80, esse cenário muda um pouco, porque até então existia o conceito de carreira vertical, né? Você entrava lá dentro de uma sequência lógica, estagiário, auxiliar, assistente, analista e por aí, vai até chegar presidente. Isso é o que a gente chama de carreira linear. Mas na década de 80, isso começou a ser questionado, a partir do ponto em que alguns profissionais, eles não tinham perfis para poder ser, perfil para ser um gestor, por exemplo, e sim um perfil mais técnico. Então, nasceu o conceito de carreira em Y. Tem as pessoas que elas querem se especializar numa área de atuação e elas querem fazer muito bem o que elas escolheram para a sua carreira e não necessariamente elas querem ser líderes, elas querem ser gestoras de processo, elas querem ser especialistas na área de atuação. Então, na década de 80, foi gerado esse conceito de carreira em Y para dar um pouco mais de opção para as pessoas. Na década de 90, o conceito de carreira estava relacionado à empregabilidade. Surgiu-se a ideia de, vou me especializar ao máximo que eu posso em vários temas, em várias áreas, que é o profissional generalista, porque isso me dá empregabilidade. O importante é que eu esteja empregado, independente de qual seja a área. A partir de 2000, quando a gente olha para a evolução tecnológica, como a evolução tecnológica nisso vai ficar muito acelerada, os profissionais precisavam ter um outro tipo de perfil. Precisam ser profissionais com adaptabilidade, adaptabilidade em cenários em constantes mudanças, novas tecnologias, novos processos, o mundo, tudo acontecendo muito rápido no mundo, com a globalização. E o nosso desafio é dizer o seguinte, hoje não tem fronteira, então a gente não sabe o que vem por aí. Então, a primeira mensagem dessa conversa é estejamos preparados para o que vem por aí. Então, se especializar, se atualizar, investir em networking, investir em todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Quando a gente fala da transição do emprego, da relação empresa e empregado, empresa e profissionais, ela também mudou um pouco com o tempo. O emprego era da empresa, a empresa que tinha divulgado uma vaga e churria de currículo. Hoje, o emprego é do cliente. É o cliente que dita para onde a empresa vai. É ele que dita o formato, a forma de consumo, porque à medida em que ele vai gerando novas necessidades, a empresa tem que se adequar. E quem se adequa melhor, ela sai na frente. Isso tem a ver com competitividade. O profissional, ele tinha um emprego. Hoje, o profissional tem empregabilidade. Ele precisa se fazer presente o tempo inteiro. Ele precisa justificar a sua presença na empresa o tempo inteiro para que ele tenha empregabilidade. Antes, o profissional queria fazer um bom, bem no seu trabalho. Hoje, ele busca paixão, prazer pelo que faz. Principalmente, se ele conseguia associar qualidade de vida com o que ele faz e ele ama o que faz. O profissional dedicava todo o seu tempo para o trabalho. Hoje, ele quer buscar isso que eu falei. O equilíbrio entre qualidade de vida e vida profissional. São duas coisas que não andam separadas. Elas andam totalmente juntas. O profissional dependia das organizações. Hoje, ele está aprendendo a depender dele mesmo. Ele precisa buscar o que a gente chama de protagonismo da carreira porque ele não pode esperar que a empresa seja responsável pela carreira dele. Ele precisa demonstrar que ele tem competências técnicas e comportamentais suficientes e outras habilidades para que ele possa realmente estar cada vez mais subindo dentro da empresa, enfim, trilhando a sua carreira. E quando a gente fala de carreira e qualidade de vida, ouvia-se muito falar que, olha, quando você chega no trabalho, você tenta esquecer a sua vida pessoal, porque aqui é trabalho. E quando você chega em casa, olha, quando você chega em casa, esquece a sua vida profissional, porque agora você está na sua vida pessoal. Isso é humanamente impossível, porque a gente não tem um botão de liga e desliga. Então, a vida profissional e pessoal, elas estão totalmente ligadas. A gente não consegue desconectar uma coisa da outra, porque uma coisa influencia na outra. Se eu estou bem profissionalmente e diretamente, a minha vida pessoal lá também está bem, emocionalmente estou bem, e vice-versa, porque isso acaba impactando. Então, a gente vive na era da convergência, onde a vida profissional, a vida pessoal e a sociedade, elas estão totalmente relacionadas. Então, o segredo é a gente conseguir conciliar esses três pilares e aí, sim, a gente consegue ter um equilíbrio. Então, não existe essa possibilidade de você separar uma coisa da outra. Quando a gente fala de gestão de carreiras, é tudo aquilo que a gente faz hoje para trilhar um caminho para atingir o meu objetivo profissional. Então, são todos os meus cursos, a minha graduação, a minha pós, a minha especialização, o meu idioma, os artigos que eu leio, os treinamentos que eu participo, tudo isso que você faz agora tem a ver com a tua gestão de carreira. É claro que você precisa traçar um objetivo, porque se você não souber para onde você vai, qualquer lugar está bom. Então, você precisa entender, é importante fazer essa reflexão, onde eu quero chegar. E, a partir daí, você traçar pequenas metas até conseguir alcançar o objetivo. Precisa dar foco, e também tem que pensar a longo prazo. Onde eu quero estar daqui a cinco anos? Se eu comecei uma graduação agora, que leva quatro a cinco anos, eu preciso, sim, já começar a pensar o que vai acontecer comigo, o que eu quero fazer quando eu terminar a minha faculdade, por exemplo. Então, não é só a perda do presente, porque o que a gente decide agora é o que vai impactar no nosso futuro. Ele é contínuo. Eu não posso simplesmente traçar a minha trajetória de carreira, o meu plano de carreira agora, e não mexer mais nisso, não olhar mais para isso, porque, como a gente viu, o mundo muda rapidamente. A gente vive num mundo completamente em mudança constante. Então, eu preciso fazer ajustes também constantemente, porque os interesses acabam mudando. A necessidade do mercado, a necessidade do cliente também muda bastante. Então, a gente precisa se adequar constantemente. E é uma forma também de a gente olhar onde a gente está e onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer, que ferramentas, que recurso eu preciso fazer para chegar lá. Então, é importante a gente olhar para a carreira nesse sentido. E aí, uma reflexão que a gente faz é quando a gente não pensa em gestão de carreira, quando a gente não pensa em planejar essa carreira, a gente pode se tornar alguns desses profissionais. E aí, a pergunta é que profissional você quer ser? Um profissional protagonista da sua carreira ou profissional do susto que está ali trabalhando e quando acontece um desligamento, por exemplo, ou quando acontece a promoção de alguém na frente dele, ele leva um susto? Ou o profissional da fila está sempre ali na fila esperando que a vez dele vai chegar e a vez dele nunca chega? Ou o profissional que é cinza é aquele cara que está sempre ali apagado, ninguém faz o dele, ele vai embora, chega na hora, sai na hora e ninguém percebe nem que ele está ali. Ou o coadjuvante, quer dizer, ele não é o protagonista. Então, a reflexão é assim, eu quero ser o protagonista da minha carreira, não um profissional do susto, não um profissional que vive numa fila, não um profissional cinza, muito menos um coadjuvante. A gente tem que focar que nós queremos ser o protagonista da nossa carreira. E a reflexão é, quando a gente fala em gestão de carreira, como é que eu olho para a minha carreira? Eu estou preocupado ou eu estou ocupado com a minha carreira? Isso também é uma reflexão, porque quando você fala que você está preocupado com a sua carreira, preocupação tem a ver com uma ideia fixa que perturba. A minha carreira me perturba ou eu quero estar ocupado com esse planejamento? É algo ao qual eu me apodero, ao qual eu estou me dedicando, é ao qual eu estou dando uma atenção direcionada. Então, na verdade, quando a gente fala em carreira, eu preciso estar ocupado com esse planejamento, não preocupado, porque isso me perturba. Tá bom? E aí, como é que a gente pode se ocupar? A gente tem três pilares importantes quando a gente fala em gestão de carreira, em se ocupar com isso. É o network pessoal, é essencial, é o autoconhecimento e sonhar. Quando a gente fala em network, é o famoso, a minha rede de contatos. Essa rede de contatos, ela precisa ser construída de forma que eu consiga conectar pessoas que possam abrir portas para mim, por exemplo. Então, quando eu falo, por exemplo, de um network operacional, são aquelas pessoas que vão ajudar a executar as tarefas do dia a dia. eu conheço pessoas que dominam determinados sistemas e eu sei que eu posso contar com essas pessoas para me auxiliar, para me ajudar, para me ensinar aquele sistema, por exemplo. Quando eu falo, por exemplo, de network pessoal, são aqueles contatos que apoiam o meu desenvolvimento pessoal ou profissional e que podem me dar referências. Então, se eu tenho um líder que é inspirador e eu quero saber como ele chegou lá, eu posso querer ter um contato a mais com ele para saber que cursos que ele fez, qual foi a trajetória dele, quais dicas. Então, o pessoal também é importante. E o estratégico, o que permite que a gente identifique oportunidade, por exemplo, quando eu estou em uma empresa, que pessoas chaves eu preciso conhecer para que elas possam me auxiliar, me orientar, me direcionar, porque é uma forma também que a gente tem de se fazer notar. E ainda falando de network pessoal, algumas dicas. É mais do que só fazer contato, deixar os contatos lá e só acionar essas pessoas quando eu precisar. Muito pelo contrário. Primeiro, saia do casulo é se fazer notar. Se exponha, esteja em uma vitrine. Se as pessoas não sabem o que você está fazendo, se as pessoas não sabem que você tem a intenção de querer, por exemplo, participar de uma oportunidade, elas não vão saber. Então, saia do casulo, arranje tempo. A gente, quando fala em network, as pessoas, às vezes, chamam a gente para almoçar, para um evento, ah, não posso, vamos marcar. E arranjar tempo é importante, porque é a forma que eu tenho de me conectar, me relacionar e, a partir das pessoas, passam a se conhecer mais. Ética é essencial. As pessoas valorizam esse tipo de comportamento. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. e a gente não ter ética é algo que não se sustenta. Em algum momento, isso começa a ser disseminado e aí você não consegue mais portas abertas. Seja você, tente não ser uma pessoa que você não é. Tem que ser claro, transparente, porque é assim que as pessoas querem te ver. Favor se paga por favor é a famosa moeda de troca, que é uma das premissas do conceito de influência de pessoas. então, inevitavelmente, as pessoas sempre esperam alguma coisa em troca, quando fazem um favor. Então, é importante a gente sempre ter em mente as pessoas que nos ajudaram e, ao momento, essas pessoas podem precisar da gente e vice-versa. Esteja interessado, demonstre interesse em aprender coisas novas, demonstre interesse em querer se autodesenvolver. Isso é importante, porque quanto mais você demonstra o quanto você é interessado, mais as pessoas vão pensar em você. opa, peraí, mas aquele projeto, percebi que o Marcelo, ele tem perfil, acho que eu vou chamar ele, porque ele já conversou comigo que ele tinha interesse em participar de um projeto parecido com esse. Então, é importante a gente sempre demonstrar interesse. Exponha-se, esteja numa vitrine, se eu estou fazendo um curso de idioma e que eu fiz lá uma certificação de proficiência, fale para as pessoas. Às vezes, as pessoas não sabem que você fala um idioma fluente. Fez um intercâmbio, está fazendo uma especialização nova, fala para todo mundo, é importante que as pessoas saibam, porque nesse momento em que eu estou nesse projeto, que eu estou formando uma equipe, eu preciso de uma pessoa que tem o skill que você tem, essa habilidade, você se expõe, opa, vou chamar o Marcelo porque ele fala inglês fluente, vou precisar fazer algumas reuniões com clientes estrangeiros. Não desvalorize o seu passo. se você investe na sua educação, no seu ato de desenvolvimento, isso realmente custa dinheiro e isso leva tempo também, porque tempo também é importante. Então, demonstre o quão valor você possui. Não se restrinza do tipo isso eu não posso, isso eu não faço, isso eu não aceito, porque quanto mais você restringe, menos opções também você tem. Customizar a abordagem, seja assertivo, tente não ser prolixo, que às vezes as pessoas, às vezes as pessoas não, as pessoas estão cada vez com menos tempo. Se você não for objetivo, não for direto ao assunto, talvez a pessoa, ela comece a praticar a escuta seletiva, tá? Avisa o que está fazendo, está fazendo um curso, avisa para as pessoas, a gente não pode, tudo que a gente faz nas redes sociais, tem um LinkedIn para isso, faça isso. Esteja disponível, então, toda vez que a pessoa pensa em você, para querer te oferecer uma oportunidade, aí eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho, só daqui a seis meses, na terceira vez, a pessoa não vai te acionar mais, tá? Não despreze ninguém, todo mundo é importante, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, um resultado total, essa pessoa que você está desprezando aqui agora, lá na frente, ela pode ser a pessoa que vai te entrevistar para uma oportunidade de emprego, e não espere que você precise de alguma coisa, faça acontecer. Então, essas são algumas dicas de network pessoal, é importantíssimo, porque favor, se paga com favor, como a gente falou aqui, tá? E sobre sonhar, quando eu falo em carreira, a gente está falando aqui de carreira, e como é que eu quero estar daqui a cinco anos, eu preciso idealizar isso na minha cabeça. se eu não sonhar, se eu não colocar isso num papel, isso vai, ao longo do tempo, da trajetória, ela vai se perdendo, então eu preciso saber o que eu quero, eu preciso sonhar, e não tem importância sonhar grande. Então, onde eu quero estar daqui a X tempo? Qual o negócio que eu quero me dedicar? Que clientes eu quero atender? Onde eu quero morar? Que educação que eu quero dar para os meus filhos? Porque cada vez que você tem isso definido e desenhado, você vai começar a traçar metas para alcançar isso. Então, é importante você colocar, assim, os seus sonhos como sendo metas, tá bom? E os sonhadores, eles têm um determinado perfil. Os sonhadores, eles são determinados, eles são bastante criativos, eles não se acomodam, então a zona de conforto para eles não é uma realidade. São carajós, são destemidos, são empreendedores, eles não têm medo de errar, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser destemidos, mas, ao mesmo tempo, eles são planejados, eles são planejadores, porque eles começam a planejar cada passo que eles dão. Eles se motivam pelos valores, não necessariamente só por questões materiais. Tem uma questão do valor, no que eu acredito, importante, envolvido nessa questão. São focados, porque, se eu sou determinado, se é onde eu quero chegar, eu tenho que ter foco. E, principalmente, paixão pelo que faz. Porque, quando eu sonho, eu estou sonhando algo com o que eu quero muito, com o que eu gosto muito. Então, é importante eu ter amor pelo que eu faço, paixão pelo que faz. Isso já é meio que a minha andada para a sua motivação quando você estiver no ambiente de trabalho. E, não menos importante, é ter autoconhecimento. Qual é a minha paixão? O que eu gosto de fazer de verdade? O que é aquilo que me dá de verdade muito prazer que eu tenho a sensação que, quando eu começo a fazer, o tempo passa tão rápido que eu nem percebi? Ou, qual é a marca que eu quero deixar? Como eu quero ser reconhecido pelas pessoas na empresa que eu trabalho? Quero ser reconhecido como um profissional excepcional, um profissional analítico, um profissional que conduz um bom projeto? Então, é importante eu também refletir qual é a minha marca. E, além disso, quais são os meus valores? O que eu acredito? Essas três perguntas, elas são importantes pra que a gente comece a refletir sobre o meu autoconhecimento. O autoconhecimento é quanto mais eu me conheço, mais eu sei as minhas virtudes, as minhas fortalezas e o que é fraqueza, eu tenho a oportunidade de trabalhar pra desenvolver e eliminar essa fraqueza. Então, qual é essa paixão? É o melhor indicador de satisfação do trabalho, porque, imagina, eu trabalho, amo o que eu faço e ainda estou ganhando dinheiro pra isso, então eu sou motivado. Então, ter paixão pelo que eu faço é essencial quando eu penso na minha carreira. A minha marca é como eu quero ser reconhecido, qual é o legado que eu quero deixar. Eu estou passando, eu tenho uma trajetória numa determinada empresa ou na faculdade, qual é o legado, qual é a lembrança que eu quero deixar nas pessoas e toda vez que as pessoas lembrarem de mim, elas me associam a uma boa referência. então, é importante quando a gente estiver falando de gestão de carreira, quando a gente estiver pensando em carreira, também olhar pra minha marca pessoal e profissional, porque quando eu vou pra uma entrevista de emprego, eu estou me vendendo, então eu preciso ter, sim, muito claro qual é a mensagem que eu quero passar pra aquela pessoa que vai me entrevistar, por exemplo, tá? E, não menos importante, quais são os meus valores. Isso aumenta a motivação do trabalho quando a empresa possui os mesmos valores que os seus. Então, se você está buscando uma empresa que acredita no que você acredita, quer dizer, os valores não metem, você tem mais interesse em querer participar daquele quadro de funcionários. Então, e a gente, como resumo, a gente tem que pensar, eu preciso me familiarizar com as diversas oportunidades e desenvolvimento e recursos disponíveis. Então, hoje, o acesso à informação, e a educação, hoje, é muito mais fácil do que foi há algum tempo. Então, existe uma série de recursos que a gente pode aproveitar e, se a gente quiser se aprofundar, é claro, a gente vai investir mais tempo e mais dinheiro, mas é importante eu entender o que está acontecendo. Eu preciso perseguir a oportunidade que vem e aquelas que são as melhores. Então, eu tenho que estar sempre de olho no mercado e eu preciso estar preparado para que, quando isso acontecer, eu ter oportunidade de concorrer com as pessoas que estarão competindo comigo. E conhecer a si mesmo dentro desse resumo é a tarefa mais ateadora, porque, às vezes, a gente não sabe exatamente o que nos dá prazer, o que me motiva. Então, isso é um exercício que tem que ser feito diariamente. e nós, aqui na DPC, nós estamos abertos aos novos talentos e a gente está aberto aos profissionais, aos novos profissionais que estejam comungando os nossos valores. Então, nós somos uma empresa que a gente chegou através da ética, principalmente, da nossa qualidade, a confiança dos nossos clientes, pela nossa experiência, expertise do que a gente faz. Nós já temos 38 anos de mercado, hoje nós somos em torno de 600 sócios e colaboradores, temos mais de 160 clientes, a maioria deles são multinacionais, então a gente está atuando em diversos segmentos, óleo e gás, energia, telecom, serviços, terceiro setor, tem uma gama de segmentos em que a gente atua, isso dá possibilidade para o profissional que trabalha com a gente ter mais robustez na sua, adquirindo a sua experiência, porque ele não vai olhar um segmento só, ele acaba conhecendo de tudo um pouco, né? Então, acho que isso abre muito mais a visão desse profissional, torna ele muito mais sênior, né? Torno de 600, 60% desses clientes são multinacionais, como eu falei. A gente tem aqui alguns números, né? Quando a gente fala do nosso quadro de funcionários, a gente tem oito diretores, desses diretores, 87% construíram carreira aqui na DPC, começaram, por exemplo, como estagiários, começaram nos primeiros níveis das suas carreiras. 13% vieram no mercado, a gente tem hoje 34 gerentes, e 59% desses gerentes também construíram sua carreira no DPC, trilhando aí, começando como estagiário, por exemplo, tá? 41% vem do mercado. E aí a gente deixa aberto aqui o canal para vocês, caso vocês queiram se candidatar a uma das nossas oportunidades, vocês podem mandar o currículo de vocês ou indicar alguém que tenha interesse para o nosso e-mail recursoshumanos arroba dpc.com.br. A gente também está no LinkedIn, a gente também tem as nossas oportunidades na nossa página de carreira no nosso site. deixo aqui os meus contatos, tenho aqui o site da DPC, tenho aqui o nosso LinkedIn para vocês seguirem. Quero agradecer aí o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês e fico aberto aí para tirar as dúvidas de vocês. Oi, Marcelo, você me ouve? Ouço, ouço sim. Marcelo, sensacional, eu nem vi o tempo passar. Ah, que bom! E dá vontade de ficar as coisas que você fala, e a gente consegue a cada fala sua, a gente consegue se ver. Fico muito feliz. Vou tirar aqui a apresentação. me ouve, me ouve? Ouço sim. Oi? Legal. Ó, Marcelo, eu tenho uma dúvida aqui já do Luiz Henrique Santos de Sá. Ele diz aqui, existe algum perfil específico para concorrer a vagas? Cada vaga, ela tem um perfil específico, né? Então, dependendo do que a gente, o nosso gestor ou o nosso cliente, por exemplo, necessita, a gente vai ajustar o perfil. então, tem perfis diversos. Então, acho que essa é a parte mais legal, né? A gente não foca num perfil específico. A gente, dependendo da vaga, é claro, a gente vai direcionar para aquilo que mais se aproxima. Mas, como a gente tem diversas oportunidades, às vezes, o que a gente faz é tentar encaixar o perfil na vaga, não ao contrário, não a vaga no perfil do profissional, entendeu? Que legal. Legal demais, Marcelo. E não só para contábeis, nem para RH, né? Nós somos trabalhadores, advogados, né? Então, são vários perfis. Isso. O Marcelo, olha que legal, a Eliana escreveu aqui, já foi olhar os requisitos para ser uma estagiária. Ah, que legal. Legal. O maior problema é que a maioria das vezes deixamos para nos preparar quando a oportunidade já está batendo na porta. É por isso que a gente, uma das principais orientações é planejamento. E eu concordo com você, a gente fica na zona de conforto e não, depois eu faço, daqui a pouco eu faço, vou fazer mês que vem, vou começar a malhar segunda-feira, então, e aí quando a gente vê o tempo passa e passa muito rápido. Então, a principal recomendação, esteja pronto para quando a oportunidade aparecer, não deixe ela aparecer primeiro. Sensacional, Marcelo. Lá no início você estava falando sobre não confundir o trabalho ou não dividir a minha vida pessoal com o trabalho. Aí eu lembrei de... deu uma congelada, né? Oi? Congelou a sua imagem. Congelou. Mas você ouviu da série? Eu entendi que você está falando sobre conciliar vida profissional com vida pessoal, é isso? Isso. Aí eu lembrei, Marcelo, de uma série que eu vejo na Apple TV que se chama Ruptura. Eu acho super interessante. A pessoa, ela entra no trabalho, ela esquece da vida lá de fora. Ela sai do trabalho, né? Vive como uma pessoa, na família, não é uma pessoa com suas relações sociais, mas esquece tudo do trabalho. Então, eu acho que é interessante para a gente refletir exatamente isso que você falou. Nós somos uma pessoa, né? E a gente é composto de um momento que está no trabalho, um momento que está na vida social, família, né? Então, tudo isso, né, Marcelo? E hoje é impossível estar num ambiente em que seja sem medo ou não que você desligue uma chave quando você entra na empresa e vice-versa. As pessoas, é tudo muito orgânico, né? Tem o filho, tem a família, tem o irmão, tem o pai, tem a escola, tem a conta para pagar e as coisas vão acontecendo sem nenhuma... E, às vezes, a gente não consegue ter essa gestão, esse controle, a gente não consegue controlar tudo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? não é... Não existe... Existe uma única pessoa que consegue desempenhar diversos papéis. O papel de pai, de mãe, de profissional, de estudante, uma coisa vai puxando a outra. É, nós somos múltiplos, né? Múltiplas inteligências, múltiplas habilidades, né? Exatamente. Vamos ler aqui. Josimar escreveu ótima palestra, parabenizando. aqui, a Liana escreveu de novo aqui, esses dias fiz um post falando sobre isso, não deixar para aprender Excel quando for procurar um emprego. Isso é importante, hein, gente? Excel já virou básico, hein? Não é nada rebuscado hoje, não mais, hein? Josimar, trabalho em contabilidade e RH. Hoje estou indo para a área fiscal e contábil. Muito bom, Josimar. legal. Aqui, Isabel falou que essa série ela não viu. É, na Apple TV, Isabel, acho legal. É um, é uma, é uma coisa meio utópica, né? Mas, mas é, faz a gente refletir, acho interessante. Marcelo, continuando aqui a leitura dos comentários, o pessoal vai mandando os comentários aqui para enriquecer no nosso bate-papo. Claro. Liana escreveu que planejar e administrar o tempo é a tarefa mais difícil, porém mais importante. Você conciliar estudo, trabalho, cursos extracurriculares, família, etc. É, eu, no meu último ano de graduação, é bem recente, tá? Graduação é bem recente, cabelo branco é só charme. Eu, eu estava estudando de manhã, trabalhava, fazia curso de inglês, estava para o trabalho, estudava à noite. Eu quase enlouqueci, mas foi uma decisão que eu tomei, eu precisava tomar essa decisão porque eu tinha objetivos na carreira, então, às vezes, é preciso abdicar de algumas coisas, até de alguns prazeres, para que a gente consiga realmente chegar onde a gente quer chegar. Então, eu não me arrependo, é claro que assim, né, foi um ano totalmente louco para mim, porque eu realmente fiquei muito ocupado, mas é importante, sim, esse planejamento e não deixar para a última hora. Aníbal, você está ouvindo a gente? Estou, estou ouvindo. A internet está um pouco instável. Não, tudo bem. Estou recebendo um spoiler aqui que perguntaram se tem vaga de estágio para a contabilidade. Então, nós temos, nós recebemos currículo o ano inteiro, né, vocês podem se inscrever nas nossas oportunidades o ano inteiro para estágio. A gente tem duas janelas no ano, como sendo janelas oficiais, mas a gente pode receber currículo a qualquer momento, porque a demanda, como também é orgânica, ela é viva. Então, podem mandar que a gente recebe o currículo de vocês. se não tiver oportunidade naquele momento, a gente deixa stand-by, mas a gente interage com as pessoas. Tem o perfil que a gente está buscando ou daquela oportunidade daquele momento, a gente orienta que se inscreva na vaga e aí a gente vai conduzindo o processo junto com vocês. Então, se tiver interesse, pode mandar um currículo aí para a gente. Gente, vocês têm noção? O Marcelo veio fazer uma live para nós dar de presente todo esse conteúdo que ele falou e ainda fala sobre vagas, ofertas de vagas de estágio na empresa. Sensacional, Marcelo. Muito, muito legal. A ideia é essa que a parceria é para isso mesmo, a gente se ajudar. Então, os canais estão abertos, eu divulguei aí os canais da DPC, fiquem à vontade e a ideia é que a gente divulgue também, que a gente quer buscar esses talentos que estão aí, estão no forno, vocês estão se preparando para o mercado de trabalho, vocês estão cheios de gás, energia, criatividade e a gente está esperando por vocês. Muito legal. A Alessandra escreveu aqui, o bom de trabalhar escritório contábil é que acabamos experimentando um pouco de cada setor e que a contabilidade oferece e acaba agregando mais conhecimento. A prática no escritório é muito boa, Marcelo, complementa o conteúdo que aprende na faculdade, vê na real o que está acontecendo, fica sempre atualizado. Com certeza, principalmente algumas especificidades, alguns clientes que a gente imagina, a gente atua com clientes do mundo inteiro. Então, você precisa fazer uma transferência de valores, você tem que fazer uma tradução de um reporte contábil, você precisa adequar na legislação do cliente para nós e vice-versa, imagina quão rico é isso que o aluno, o estudante, o estagiário, o profissional de uma forma geral aprende. Então, tem coisas realmente que ele tem um conceito que ele aprende na faculdade, mas na prática, não só com a atividade em si, mas a troca que ele tem com os demais profissionais que estão trabalhando ao lado dele, isso é riquíssimo. É experimentar no ao vivo, em cores, no time, tudo no mesmo tempo. Legal demais, Marcelo, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Opa, chegou um aqui da Liana. Esse é mesmo, eu percebi que não tem os requisitos necessários para que as empresas, para o que as empresas procuram como estágio. Eu resolvi parar de procurar estágio até o ano que vem e focar nos cursos que são mais requisitados nas empresas para esse ano que vem, para que no ano que vem esteja preparada. E, Liana, é isso mesmo, mas a gente nunca está 100% preparado. Então, eu acho que nunca pode deixar de tentar, né, Marcelo? Uma dica para ela, a gente não existe experiência para o nosso estagiário, tá? Aí, está vendo? Teve um processo seletivo, tem anualmente, né, Marcelo? O processo seletivo, né? Ele tem duas janelas oficiais de estágio que a gente abre para Rio e São Paulo, para todas as instituições, para diversas áreas, mas são aquelas formagens, mas a gente não deixa de contratar estagiário fora da janela, entendeu? Surgindo a demanda, a gente divulga a vaga e vocês podem se inscrever. Ah, Marcelo, entrei no site de vocês, na área de carreiras e não tem nada para estágio, não tem problema. Se inscreve na vaga, manda o currículo e depois, quando tiver a oportunidade, a gente já faz uma triagem ali mesmo. Marcelo, e uma dica, né, você já deu várias dicas muito importantes, relevantes para os alunos, mas o aluno, o LinkedIn, você até chegou a comentar sobre o LinkedIn, ele é um meio eficaz de busca de vagas, o que você acha? Como é que o aluno pode desfrutar desse, dessa oportunidade? O LinkedIn é a principal plataforma de busca de empregos, porque ela é uma vitrine. Quando a gente fala em marca pessoal, marca pessoal pensando na carreira profissional, é ali que vocês têm que investir. Então, o LinkedIn tem diversos recursos e ferramentas que podem, o que a gente chama de engajamento no Instagram, eles também têm esse recurso, de fazer com que vocês se tornem cada vez mais no topo da busca dos recrutadores, por palavras-chave, por cursos e experiências e postagens, tem uma série de recursos. Invista no LinkedIn também, que vocês conseguem obter mais sucesso. E outra coisa, o LinkedIn é networking puro. Network, a gente falou, a gente viu o quanto é importante. É, né, Marcelo, você reforçou um ponto muito legal que eu fui fazendo a anotação aqui, que a gente vai aproveitando tudo. Aí você escreveu aqui, você escreveu, eu escrevi, você falou que para a pessoa falar o que está fazendo, né, Marcelo, se expor, né, falar assim, se divulgar, se vender, não é isso? Vender o que está fazendo de bom. É isso, porque às vezes a gente tem profissionais na empresa que ele está ali buscando autodesenvolvimento, ele está fazendo um curso super legal, mas que ninguém sabe, nem o colega do lado. Por uma série de razões, porque de repente é um cara, uma pessoa mais introspectiva, ou porque ele acha que aquilo é importante, às vezes está acontecendo um projeto gigantesco e que um dos skills de um dos participantes seria exatamente o que ele está fazendo. Então, é importante que as pessoas saibam que eu fiz um intercâmbio, que eu estou fazendo um curso de inglês, um curso de espanhol, que eu estou fazendo uma... Isso é indiferente, é importante que as pessoas saibam que se você não fala, ninguém sabe, então ninguém vai te buscar, ninguém vai te ver. O inglês não é fundamental, depende, tem muito a ver com o perfil da posição. Nós, às vezes, temos que atender clientes que eles vão ter um representante aqui no Brasil e a língua oficial de comunicação com eles é inglês. Então, se eu tenho uma posição que vai atender um cliente como esse, eu preciso realmente que o profissional fale inglês. Agora, independente de ter um cliente que exija ou não, uma posição exija ou não, inglês é uma língua global. Então, ele realmente abre portas. Então, invista sim no idioma inglês porque é importante. Independente para onde vocês... Ah, mas eu não vou usar. Se vocês olharem para onde a gente vai, tem uma expressão em inglês, vocês assistem o filme em inglês o tempo inteiro, então, é importante. Eu entendo como o inglês hoje é igual ao Excel. Ele não é mais algo excepcional. É item obrigatório. É definitivo, né, Marcelo? Como você falou, se o inglês vai fazer com que a pessoa seja muito diferenciada no mercado. com certeza. Para a vaga de estágio não é uma exigência, mas óbvio que um estagiário, um candidato a estágio que já domine o idioma ou que esteja em determinado nível, com certeza é um diferencial. Não tenho dúvida em relação a isso. O Guilherme escreveu que DP é muito top, estou atuando na área, quase trocando no curso para RH. É sim, Guilherme, é muito legal sim. E a gente vê o quanto é importante quando bate papo com alguém especializado na área, que a gente percebe o quanto isso está nas nossas vidas, por mais que às vezes a gente não dê tanta atenção no dia a dia pela correria, mas a gente vê olhando estrategicamente isso ajuda muito. aqui estou cursando a administração, a contabilidade sempre está inserida nos semestres. Então, essa reunião tem sido de grande valia. Legal, Rosana, muito obrigado pela sua mensagem. Obrigado. A Isabel disse que tem um diferencial, acho que foi quando a gente falou do inglês, o Luiz Henrique, quem não é visto não é lembrado, é verdade. Aqui, pessoal, foi liberado o link para as horas complementares, por favor, preencham esse link com o seu e-mail sou uniswan para que o formulário seja validado, senão eu não tenho depois como validar, tá bom? Preencha o link, hein, pessoas? Tem que preencher. O conhecimento é o mais importante desse momento, mas as horas complementares sempre ajudam um pouquinho, né, Marcelo, para quem está fazendo... uma coisa complementa a outra. Pessoal, então, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem, Marcelo. Sara, eu acho que chegamos a 70 simultâneo, mas depois eu te passo os números melhor, tá? A Raiane escreveu aqui, a empresa proporciona visita técnica? É uma pergunta... Hoje a gente... Mas até por uma questão, hoje teve, desde quando teve essa situação, né, de COVID, a gente interrompeu um pouco essas visitas técnicas, né, até para prevenção mesmo de todo mundo. Muito bom. É, eu acho importante, né, Marcelo, a gente cada vez mais se preocupar com esses fatores, hoje atualmente, então a gente está com um surto de novo de COVID, né, isso é muito importante mesmo. Então, eu quero agradecer demais, Marcelo, pessoa super gentil, super experiente, né, e com muito conhecimento para... que transmitiu para o pessoal, a gente nem vê o momento passar, maravilhosa a apresentação, Marcelo. Muito obrigado, pelo seu tempo, agradeço também a Sara, a Erika e todos da DPC, né, vocês em nome da DPC, por nos ajudarem, né, a inspirar os nossos alunos, e cada vez que um profissional fala com eles, com os nossos alunos, né, é uma inspiração, e tenho certeza que eles olham assim, falando, caramba, eu quero ser igual o Marcelo, você igual a Sara, igual a Erika, isso, isso é o que faz a gente caminhar no sonho, continuar no sonho. As dificuldades são muitas, né, Marcelo, a gente fez a graduação, a gente sabe o quanto é difícil continuar graduando, até a colação de grau, são muitas, muitas pedras no caminho que a gente tem que pular, né, mas o foco no objetivo é que faz a gente vencer, não é isso? Com certeza, e é mais gratificante, depois de todos esses percalços, chegar lá e vencer, nossa, que bom, que vitória, né, que prazer que foi isso tudo. Marcelo, muitas mensagens de agradecimento e elogios, Luiz, excelente palestra, a Erika também, obrigado pela palestra, Daiane, obrigada, vocês são exemplos, é isso, Marcelo, muito obrigado, a palavra é sua, então, pra fechar o nosso encontro. Professor Aníbal, nós da DPC que agradecemos a oportunidade, a parceria, a gente quer que essa parceria ela se estenda por muito tempo ainda, então, a gente está aqui aberto, a gente já deixou os nossos canais pra que vocês possam interagir com a gente, não desistam, né, se tentaram alguma oportunidade, não conseguiram, não foi naquela hora, naquele momento, mas a gente sempre tem oportunidade, a gente está aberto aqui pra tirar as dúvidas de vocês também. Quero agradecer a presença de todos e uma boa noite, já são seis horas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.